Música Olá amigos, Ronaldo Sabino Programa Prosa Cafante aqui da Churrascaria na Cidade de Franca No programa de hoje, é bem de patropira Atração, né? Estou tendo aqui na Cidade de Franca E na sequência, pra vocês, mais um pouquinho Peça de 6 anos e viola Fala daqui, cozinho, tá? Não pede não Já já a gente tá de volta Música O Palácio das Ferramentas Uma das maiores lojas de mar Pamentos e acessórios do interior do todo o Brasil Pela internet www.palácio.br Que descubram o mundo Um clique Também assistência técnica Se você busca credi Bons preços E um bom www.com.br Churrascaria Recanto do Cupim De saborear um bom churrasco Mais uma deliciosa região E além do rodo Em variados pratos Ao lento cupim casqueira Recanto do Cupim Do próprio Play Grau Todos os dias Dezoito zeros Sugalo branco Sete, dois, três Churrascaria Para a brisa do seu carro Está Vem pra cá Leão As portas não sobe Tem Sórios Mão de obra Temos preços e facilidades Vezes nos cartões Para a brisa Borrachas Trico e manual Fechador de cárter E munca Rua Freijermano Nexo ao posto 316-3700 Leão Na ótica visual Lhores grifes e modelo Em canos Cuidando das Traga sua receita Olhe a dar mação Que mais na ótica visual Vol E pode contar com Parcelamos Em até Voluntários da Franca 3 Estação Fone 3689 Olhos Com muito chá De volta Café e viola Da churrascaria Recanta Com São Paulo Nossa festa de hoje Do meu grupo Pato E aí Ronaldo Tudo em paz? Como que nós fizemos da outra vez Foi na cruzeira Pode ser? Começar com o que? Vamos comer Rosinha aqui do Humberto Teixeira De ló e calu Vamos lá? Desse oio de Calu Calu Não seja me esquecer Calu Calu Esse oio a suceder Com franqueza Coração Ação Você Branqueza Só não tenho Fazer Você tá Mangando Desse oio de E bater Calu Calu Não me tente Me esquecer Calu Calu Já depois do que? Você só não tem Trazer Dá o chute Da manga Do dia Concedendo Coração Hoje De ação Do dia Que a gente Lembreva Que a gente Um dia De que assim A gente se Conver Ele Sem Saber Por ele Ação Alguém Veja Rever Saudade Doce Eu digo Que vivo Do A voltar Não só dó Saudarei A mágia Mas ninguém Qual que me viu Triste Saudade Canta Saudade O meu E a gente não é expressa, deixa estrada É boeira essa onde, onde a cor se chega Já através do rio, reculando e padecendo Pior é se o pai A passagem abre o pivô pra perna, que é boa Rescita e tiba, vai, mexeira, que é uma grande do povo E vai, oh, moda, lei, vai sonhar Come, tiba, esprecha, conversa Do rio, reculando e padecendo Paiaguá, no pique-lice, o paraguá Tempo bom Tem vontade Só por ter igual É que azar em janeiro Diz um barco Vamos pra qual Vamos pra Vamos pra Obrigado Obrigado Aê, coisa É obra-prima de E Paulo Simões Quem quiser Comer pra cantar bem pet É só ligar 3145 29 Ou também 993948 E aí, não fez Tropira Com Y O caipira mais voado Com Y Vocês aqui O prazer O bandolinho dele aqui Vamos lá Que que vocês vão fazer Pantanal Bem ali Em Cúbio 3 São Pantanal As estrelas do cruz sinal De que esse aninho O pré-comoê Tivo da guerra Enquanto este Através Algo Em casa Espera que Algo Dizendo que Eu ir Muito bem Vi Uma cela Ciei Este velho Através Só me abatendo Dizinho Ele Que me Aja Tanto Em todos os tempos Este velho Através O fã Só meu Corteiro Desigual Em minha coraceira Há também Os frios da terra Com a Santa Cruz Sobre os da terra Com a Santa Cruz Com a Santa Cruz Os confidados Lá pelo Carlos Frente da Ótica Visual Pessoalmente Ótica Visual Lembre Visual Passa a peleira Do prosa Café Nós vamos para um rápido Seguência tem Lara Para vocês VIAJA O Palácio das Ferramentas 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 A mais cuidando da saúde da sua receita e te ajudam que mais realça com o visual. Você é de contar com todas em até 10 vezes da Franca 315. Fone 3789. Venha com muito charme e... De volta com o nosso aula diretamente aqui da Chupim, na cidade de Franca. Nós vamos curtir mais 6 anos de prola. E a gente tá mostrando dessa festa pra você. Dando sequência a nossa prosa café. E de trazer aqui o anil do maravilhoso programa. Estou falando e Gisele. Falando demais. Tudo bem, Edivan? Obrigado, gente, pelo espaço. Prazer que se renova quando a gente pra casa abençoada, que é a casa do Rio, viu, Sabino? Bom também te ver essa festa. Que isso, a alegria é nossa. Bem, graças a Deus. Obrigado a você. Com vocês, Edivan. Com a edição do Goiás. Quem teve os amores na vida, vida na marca, sabe por ser carinho. A gente os informa, estando sobre a idade. Além de um certo amor, e o remédio lança na vida do interior. Meio serrar cegas, borras de mim, na gepos florido, alhos. Ouvio nos marca o pássaro estante. E uma noite, noite, e vi na acesso do fim. E a naquê, num triste murmurro e o cabinho. E eu não agora sabia, sim, por mim, eu só no profuro era do mundo de mim. Tarde fiquei, até que um dia encontrei. Teína contou que aquele rocicei, na linha da entrada florida. Tarde fiquei, porque agora é só minha, rainha, eu sei. Nós vamos cantar pra vocês agora. Jogou Edivan Gisela nas estradas. Amada, essa aqui. Zébre de palco de chão, trão no mar. Capenta dançado e é o pão, é o princê. Havia lançando a caneta preta, ficou. Eu que sem ninguém, tanto escravo, centavo pra mim. Fiz da amizadei, salá de amizadei, vem comigo e vem. Fiz da amizadei, vem comigo e vem. João de fé. Seu grito grato, o museu usaria o que são. Mas quando tinha o grito, o cerdo avalchado. E o pão que ele começou paixosamente. Além de uma interrola e os marejãs sem fala, salem cá. Eu que sem ninguém, tanto escravo, centavo pra mim. Eu que sem ninguém, tanto escravo. Que não tem um poder aqui. É bancar essas seis e a rádio três colinos pra gente. Não só três colinos, mas o nosso disco fica aqui. Um Deus e Pai. Amigo Marino Urquiza. Nada, só obrigado. Obrigado por tudo que eu digo, cara. Você é um irmão, nós conseguimos na... Deus te pague por tudo, meu querido. Tá bom? Essa... Não é munir, se não vê as cortinas, ou nas varanhas. Carro, madrugada, ou chazular. Me calma, Luir. Cheio, atrás do cansa. Que criança. Vermilhões de mim. A relva e as florzinhas, quase cedas, nas caminhas. A juritira da flora, o seu canto abre. Revoando é o vá. Manso, calce e agita. A charboni, terra cheia. Sou vermelho. E a parede. Vergeu todo a grata. Pelos ninhos. Se desalhos. São a glória que passou. Queiro de reto. Campo abris. Que nos faz. A embala. E os escondes. Porvalhadas. Sempre abandonados. Em costas luzes. A madrugada testa. Com festa. E toda a céu. Morre uma louça. Se aparecendo a chá. Até a areia. E relva. Obrigado. Valeu. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, irmão. Por participar da nossa festa com a gente. Nesses dois que eu disse. Tá, e contem sempre com a gente. Obrigado, querido. Edivan e Gisele. Prosa, café. Estrutoria está a mais de 10 atendendo empresas em mais e de serviços de negócio. Nosso objetivo de alta qualidade. Para os nossos clientes. Para o empresário ou emprego. Para o negócio em si. Estrutoria CDE. a permitir que a empresa seja a tutoria CD Palácio das Ferramentas de Franca as lojas de máquinas acessórios do interior de São Paulo Brasil pela internet no ponto Palácio das Ferramentas descubra o mundo das ferramentas o Palácio da Assistência Técnica aqui se você busca credibilidade e um bom atendimento www.palácio.br se encontra os menores preços confira verniz, curvin, material, carteiras e cintos você reduz o seu custo o produto? Entrega então venha nos conhecer 482-3703-44 a sua Melilo Mortolote em calçados a Mortolote atende profissionais capacitados ternos proporciona agilidade fale com serviços de black costura lateral 921-16-37-E3 ou 9-48-13 conta e acaba o seu de volta com café e viola diretamente a canto do cupim do programa né mais uma vez a você pelo canal da NET a NET de Franca NET de Sertãozinho acompanha pela TOSC canal 31 acompanhando aí você que nos mundo afora pelo café e viola lá no site é legal que você pode e tem muita gente que com a orelha no pé do rádio senta a rádio retransmitindo entre rádios a web espalhados coisa boa demais da conta é com muito carinho pra você responsável pelo áudio e pelo vídeo é o nosso mestre Marco faz a captação e a edição produção do programa de tudo isso aqui um lado nosso muito obrigado de hoje nós vamos instrumentar para o meu primeiro CD Briga de Foice né e agradecer esse estando com a gente sempre aliá Fábio no violão de contrabaixo Ítalo bom demais da conta Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto